Pessoal, vamos falar das prévias do PSDB, meu amigo, que confusão que deu, acabou que o aplicativo falhou, teve um monte de confusão, no final o aplicativo falhou e ficou sem resultado, vamos entender o que aconteceu, essa notícia foi sugerida por o curioso caso de Jair Bolsogalo, memes de gatinhos acabaram com o estado, evangelho e oemia terapia, açúcar azulado, baiano narcocapitalista, futuro farmacêutico Dom Capistão, apendicite, bolsodios reeleito pelo centrão, servidor em estágio probatório, encontrei o Peter na churrascaria sábado. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, rapaz, eu vou te falar um negócio, a decadência do PSDB é impressionante mesmo, né? Para quem não está acompanhando essa história, o PSDB está realizando prévias, ou seja, o partido quer decidir quem será o candidato a presidente nas eleições de 2022 e tem também os candidatos em alguns estados para serem escolhidos e coisa e tal. Então, é uma eleição nacional que está sendo feita por um aplicativo de celular. Se você é afiliado ao PSDB, você informa algumas coisas lá e pode votar pelo celular, né? Pois bem, existem três candidatos, o principal para a gente é o cargo nacional, né? O resto é detalhezinho e tem três candidatos para ser candidatos a presidente, né? Pré-candidatos a presidente. O João Dória, calcinha apertada, o João Leite e o Arthur Virgílio. São os três candidatos que tem do partido. Na prática, o João Dória é aquele que quer, de fato, concorrer a presidente, tá? Os outros dois, existe uma impressão de muita gente, inclusive minha, que se eles ganharem, na verdade, vão fazer negociação, talvez saiam de vice, alguma coisa assim, vão negociar o partido, mas não vão sair candidatos propriamente ditos. Ou seja, eles ficariam... seria uma eleição, na verdade, para decidir se o PSDB vai ter candidato ou não. Então, essa é a situação. Já vinha uma confusão muito grande, a gente já falou, teve acusação de que o Dória botou um monte de gente para dentro do PSDB, inscreveu um monte de gente no PSDB em cima da hora e daí para fraudar a eleição, aí depois acusaram o aplicativo de ser um aplicativo com fraude, não sei o que lá. Já vinha uma confusão enorme há algum tempo, né? E ontem a coisa culminou realmente num monte de confusão no Brasil todo. Então, teve pessoal declarando voto no Bolsonaro, teve um monte de confusão. O aplicativo em si não funcionou direito, parece que demorou a funcionar, estava muito lento, ou seja, claramente eles não se preocuparam, não conseguiram fazer a escalabilidade esperada para esse tipo de votação. Esse é um desafio de sistemas eleitorais, na verdade, porque se você parar para pensar, o sistema eleitoral está muito simples, né? Você vai pegar o voto, a pessoa escolhe o voto e computa ali. Em tese, é uma coisa muito simples. A questão toda é justamente a missão crítica, né? Ele existe durante, ele vai rodar durante um período e naquele período ele vai ser muito demandado, vai ter milhares de pessoas acessando aquele aplicativo e aparentemente a equipe que construiu o aplicativo teve algum problema ou deixou de fazer algum teste de estresse adequado aí, ou houve outro problema qualquer. E o aplicativo não funcionou. Então começou o negócio, teve muita discussão. Teve uma deputada lá no Acre que falou que já está saindo do PSDB, vai para o PL mesmo. O PSDB é uma bagunça. Disse que tentaram comprar o voto dela, que o Dória, gente ligada ao Dória, tentou comprar o voto dela. Anunciaram também, teve gente falando que em Brasília teve boca de urna do Dória, o pessoal querendo comprar voto lá para ele. Enfim, uma confusão. Está aqui, o filhado do PSDB se celebra conseguir votar depois de nove horas de tentativas e coisa e tal. Então, foi uma confusão danada e isso deixa o cenário todo em aberto ainda. Como eu falei para vocês, até para o Bolsonaro, porque eu tenho a impressão, a nítida impressão, que a questão do Bolsonaro entrar para o PL, a estratégia, na verdade, do Bolsonaro, vai depender um pouco da decisão do PSDB. Porque, dependendo de como é que sai o PSDB dessa história, a gente pode ter realmente alguma decisão para um lado ou para o outro. Lembra? A questão toda do Bolsonaro no PL é São Paulo. E em São Paulo, o PSDB é muito forte. No Brasil, o PSDB não tem chance. Não tem nenhuma chance, seja lá quem ganhar essa convenção, certamente não vai ganhar a presidência. Mas em São Paulo, o PSDB é muito forte. É justamente aí que está emperrando a questão do Bolsonaro lá no PL. Eles estavam esperando, provavelmente, sair o resultado dessa eleição, porque, conforme fosse, a coisa encaixava mais facilmente. A questão é, não tem nem ideia de quando é que vai sair esse resultado. O PSDB suspendeu a votação devido à instabilidade e, por enquanto, não tem nenhuma posição sobre quando vai ser concluída essa votação. Então, o aplicativo não comportou a demanda votante das prévias, ou seja, isso significa que a equipe não fez um teste de estresse. Pelo amor de Deus, é óbvio que esse tipo de coisa, aplicativo de votação, é um aplicativo de missão crítica. Você, evidentemente, tem que fazer teste de estresse. Mas, enfim, o ponto central aqui é que ficamos na indefinição. Ninguém sabe ainda qual o resultado. E é lógico que esse tipo de suspensão ainda gera mais problemas. Por quê? Porque a gente devia começar a aumentar a sensação de que teve fraude em algum ponto. Seja lá quem for que ganhar, os outros vão poder acusar, dizer, não, mas teve fraude, não sei o que lá, olha só, suspendeu a votação, não sei o que lá. Enfim, é uma tragédia completa. É uma pena, não que eu me importe com o PSDB. O PSDB é muito esquerda pro meu gosto, ficou mais do que claro que são companheiros do PT e coisa e tal. Mas, justamente, porque bota esse negócio meio de incerteza, eu acho que tá faltando isso daí, pras outras alianças e outros candidatos se fecharem pra 2022. Se vocês não perceberam, a gente já tá vivendo o clima de eleição pra 2022, tá? Acabou, não tem mais esse negócio de, ah, não, a eleição vai ser ano que vem. As coisas já estão se movimentando, já tá todo mundo formando aliança, acertando as coisas. E esse resultado do PSDB seria muito importante pra decidir o rumo das outras pessoas, né? Que isso, sim, que seria mais interessante. Mas, enfim, vamos ver como é que sai esse negócio aqui. Realmente, é mais um capítulo da decadência do PSDB, né? Como eu falei pra vocês, o grande derrotado das eleições de 2018 foi o PSDB. O pessoal fala, ah, não, mas Bolsonaro ganhou do PT, não sei o que lá. É, pois é, mas o PSDB perdeu justamente o posto de anti-PT, né? Ele era, até 2014, ele era o anti-PT, o PSDB era quem combatia o PT. Mas, depois, realmente, de não sei quantas eleições deixando o PT ganhar, era alguém que não tava combatendo tanto assim, né? Não era mais tanta oposição assim. Então, de certa forma, o grande perdedor foi o PSDB, e o PSDB tá numa situação muito difícil. Porque, hoje em dia, ele atrai o quê? O pessoal liberal progressista, né? Aquele pessoal de centro-esquerda que quer uma economia, não quer socialismo pesado como o PT, como o pessoal da esquerda e da extrema-esquerda, mas quer, ali, algum tipo de controle do Estado, quer progressismo. Então, ou seja, ele tá encarnando esse tipo de posição política, que eu acho que, na verdade, em termos de futuro, até tem a expectativa de crescer tirando o voto do PT, tá? Não tirando o voto da direita. A direita conservadora tende a crescer cada vez mais, é a minha visão, justamente pela questão de que o povo aqui no Brasil é majoritariamente muito conservador, né? A gente tinha essa atração pela esquerda apenas e tão somente porque havia a informação hierarquizada. Agora que a gente tem a informação distribuída, que todo mundo fala com todo mundo que pensa, no final das contas isso acaba acontecendo, né? A gente tende a ver uma polarização talvez mais parecida com a americana, que você tem o partido republicano um pouquinho mais de centro-direita ali, mais conservador um pouco. Não é tantas coisas assim, não, tá? Não considero o republicano um partido conservador lá nos Estados Unidos. E os democratas um pouco mais liberal progressista. Então, vamos ver qual é o caminho do PSDB daqui pra frente. E, de novo, não acho que tenha chance na eleição do ano que vem, no geral, mas pode pegar alguns estados. Certamente São Paulo é sempre um feudo do PSDB. Dependendo de quem for o candidato lá, vamos ver como é que a coisa caminha. Mas o fato é que é uma decisão importante. É uma pena que não tenha saído esse resultado. Dá um puxão de orelha lá no pessoal que desenvolveu o aplicativo. Mas é isso aí. Devem consertar e a gente deve ver. Eles ainda não falaram quando é que vai ser uma outra votação, né? E o que já estão falando aqui é que pode gerar um racha na legenda. Ou seja, pode realmente o PSDB quebrar no meio do caminho. Ficar uma parte com o Dória, uma parte pra outra, pra outros partidos. Enfim, existe aí uma... O PSDB tá realmente num processo de decadência desde o resultado das eleições de 2018. Mas a culpa não é do Bolsonaro, não. A culpa é do próprio PSDB. Que vem perdendo de Lula e Dilma desde 2002. Ou seja, meio que uma hora a conta chega, meu amigo. É isso daí. É a conta que o PSDB tá pagando agora. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.